Bom dia, Nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O Santos passa por problemas financeiros há bastante tempo. O clube mais uma vez decepcionou seu torcedor, que esperava pelo menos o time brigando por uma vaga na pré-libertadores da próxima temporada. O presidente Rueda cometeu muitos erros durante todo o processo no ano inteiro. Ele contratou treinadores que não tinham o perfil do Peixão e precisou demitir logo depois. Enquanto isso, o Santos também pode acabar vendendo um titular absoluto e xodó da torcida. Trata-se de João Paulo, o goleiro com enorme potencial e que já foi especulado em vários clubes. O arqueiro chegou a ser muito tentado pelo Flamengo, mas o Peixão sempre fez jogo duro. A novidade é que uma venda pode acontecer agora em janeiro, quando o rei abre a janela de transferências. Times da Europa, dois da Itália e um da Espanha manifestaram interesse em realizar uma investida para levar o grande goleiro do Santos. O João Paulo tem enorme gratidão pelo alvo negro praiano e, por isso, não quis sair para atuar em outra equipe brasileira. A Europa, porém, sempre foi um sonho de garoto e algo que ele, junto com o seu staff, almeja. A reportagem do Volavip Brasil apurou que as ofertas giram em torno de 25 e 30 milhões. O João Paulo tem 27 anos e muitos acreditam que o time para uma venda tem que realmente acontecer no ano que vem, enquanto o goleiro ainda é visto com bons olhos pelos gringos. Mas e na sua opinião, torcedor Peixão? O Santos realmente deveria vender o João Paulo no início da temporada de 2023? De 25 a 30 milhões de reais? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.